Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou fazer uma receita que eu amo muito, que é a batata doce assada no forno, bem temperadinha, que fica uma delícia. Então já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e amigas familiares e vamos começar. Pessoal, nós vamos precisar de 3 colheres de azeite de oliva, 3 batatas doces, 1 colher de chá rasa de sal, 1 colher de chá de colorau, 1 colher de chá de orégano e 1 colher bem rasa de pimenta do reino. O colorau eu coloquei uma colher bem generosa de chá. Eu vou cortar as batatas, pessoal, e vou mostrar para vocês. As 3 batatas, e vou cortar elas com o auxílio de uma faca. Eu vou cortar elas, pessoal, eu gosto mais ou menos dessa grossura. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem bem macias, é só vocês cortarem mais grosso. Assim, olha. Olha, mais grosso. Isso aqui está média. Eu gosto na média. Nem muito grosso, nem muito fino. Se você cortar bem fininho, vai ficar mais crocante, mais sequinha, igual batata chip. Mas eu já corto assim, olha. Eu gosto assim. Aí fica bem crocante. Se cortar bem fininho. Aí eu vou cortar todas elas e volto mostrando para vocês. Lembrando, pessoal, que eu já lavei elas, porque eu vou utilizar com uma casca. Agora, pessoal, você vai colocar todas as suas batatas em uma tigela. Eu joguei um pouquinho aqui para me tirar a foto. Primeiramente, você tem que jogar 3 churé de azeite. E misturar bem, né, gente? Feito isso, pessoal, você vai pegar todo o tempero e jogar aqui, olha. Você pode utilizar, pessoal, qualquer vasilha, né? Eu estou utilizando essa e usando a tampa para me misturar. Chacoalho aqui. E eu vou pegar, gente, jogar aqui nessa vasilha. Para misturar bem. Pronto. Você vai pegar a forma, untar. Você vai untar a forma com azeite, pessoal, e ir colocando suas batatas. Essa forma está pronta. Sobrou, vou colocar nessa. Olha, pessoal, o quanto ardeu. Agora eu vou levar o forno para assar. Lembrando que o forno já está pré-aquecido também. Agora, pessoal, eu vou transferir toda a nossa batata para um prato. E depois eu volto mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.